O que eu quero dizer é o seguinte, não adianta nada eu ter um protocolo, eu ter uma autonomia, eu pegar o paciente e decidir que ele merece um eletrocardiograma, antes mesmo de uma avaliação clínica, eu gasto verba, gasto recurso para poder realizar esse exame, faço o exame, gasto tempo, gasto material, gasto tudo para poder fazer o exame que vai ser melhor para o paciente, eu pego o exame e não sei ver nada. E o que eu ganhei com o paciente? Não ganhei nada com o paciente, na verdade eu fiz ele perder tempo, então eu fiz ele perder tempo, eu fiz a equipe perder tempo, eu fiz o serviço perder tempo e montando um protocolo, então o profissional que está ali de frente com esse paciente precisa estar capacitado, precisa estar treinado para poder buscar justamente evitar esses gaps, poder ganhar tempo no doente, não é 10 minutos que eu tenho que fazer o eletro e pronto, volta lá para a fila com o eletro pronto, não é essa ideia, fez o exame, julgou necessário, avalia, ninguém aqui vai formar cardiologista, mas buscar as principais alterações eletrocardiográficas, isso é uma recomendação de urgência, então o paciente vai ganhar muito com essas questões aí, com esse ganho de autonomia do profissional de enfermagem e autonomia com responsabilidade, lembro sempre do tio do Peter Parker, lembre-se, com grandes poderes vêm grandes responsabilidades, não importa o que a vida me reserve, eu nunca esquecerei estas palavras, com grandes poderes vêm grandes responsabilidades, quando ele fala assim, com grandes poderes vêm grandes responsabilidades, então não adianta de nada eu querer ter autonomia, eu querer buscar o protocolo e tudo mais, se eu não tiver como efetivamente ajudar as pessoas, e eu só consigo efetivamente ajudar as pessoas com autonomia e conhecimento, eu já disse isso em algumas outras oportunidades, mas volto a dizer aqui para vocês, que é o seguinte, cuidado, sem conhecimento é mera boa vontade, entendeu? E de boa vontade para boa vontade, devolve tudo para as freiras, que com certeza elas vão ter muito mais boa vontade do que você ou eu, então não adianta nada a gente lutar por coisas sem ter um conhecimento científico para poder embasar as nossas decisões daí para frente. EGOL, ensino a distância de qualidade para você. Venha se renovar com a gente!